Você saberia se proteger de um ataque com armas químicas? Os Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia realizam até sexta-feira um exercício de assistência e proteção contra esse tipo de arma. O treinamento é uma parceria com países de língua portuguesa. O treinamento conta com palestras e ações práticas sobre como agir diante de substâncias químicas perigosas, que são consideradas armas de destruição em massa. Para isso, foram usados carros lagarta-amfíbios, viaturas blindadas com capacidade de operação em ambiente contaminado, ambulâncias e um posto de descontaminação. O curso é feito em parceria com a Organização para a Proibição de Armas Químicas e conta com a participação de profissionais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.